Olá, seja bem-vindo ao canal. Vamos falar da situação política e militar de Cabo Delgado, ao norte de Moçambique, pois o nascimento da nova república de Cabo Delegado está prestes a se concretizar aos poucos o projeto da independência da província de Cabo Delgado vai aparecendo e dando vista na sociedade moçambicana. Vários partidos da oposição e sociedade civil já tinham denunciado que por detrás da criação dos bandos terroristas em Cabo Delgado existe um plano da Frelimo de criar problemas para mais tarde vender as respectivas soluções. A Frelimo de News apareceu em público como vendedora das soluções de segurança para estancar o terrorismo em Cabo Delgado, apresentando o exército de Ruanda como a melhor solução. O povo comprou essa solução que quer a segurança, mas o povo de Moçambique vai pagar muito caro por isso. Aquele povo indefeso que clama por injustiças e opressão do partido Frelimo e a Ruanda de Cagami não vai abandonar Cabo Delgado por via de acordos pacíficos entre os estados, pois vamos lembrar que no ano de 2019 para 2020, a situação dos terroristas era implacável e haviam cercado quase todos os distritos daquela província. E os militares das forças governamentais de Moçambique tentavam a todo momento parar o avanço dos terroristas. quase milhares de soldados tentando sem sucesso, mas após o exército de Ruanda com mil homens, estancaram os terroristas. Isso soava estranho. Como um exército não conseguiu parar os terroristas, mas mil homens do Ruanda conseguiram? A pedido do presidente News, Ruanda vai permanecer em Moçambique por um tempo indeterminado, mas dessa vez não como defensor do terrorismo, mas como uma força republicana ao serviço do novo estado. A República de Cabo Delgado, o presidente News não vai conseguir impor o ilegal terceiro mandato. Se News não conseguir endossar o poder ao seu comparsa Celso Correia para manter os seus interesses, sem dúvidas vai trancar a província de Cabo Delgado, proclamando-a como estado independente. Tudo isso porque o atual presidente da República de Moçambique não está interessado, após o término do seu mandato, antar de tribunais em tribunal para ser julgado pelos crimes de tráfico de drogas, abuso do poder e a desgovernação sistemática a que está ligado durante o seu mandato, somente para concretizar a teoria da Frelimo, baseada nos princípios de quem entra pobre no poder, se sair ainda pobre o problema é dele, não é o problema da Frelimo. Foi por causa dessa visão estratégica criminosa que, sabido que a oportunidade de entrar no poder, constituiria uma era dourada. O vírus da ganância atacou o presidente e a sua ala, criando problemas que justificassem a intervenção militar do Ruanda e sob o apadrinhamento da França, potência europeia sem satélites políticos na África Austral, por via da sua companhia a total, comprou acções na bacia de Rovuma, o que lhe permite ditar regras para a segurança dos seus investimentos, como é o presente caso de desqualificar o exército moçambicano, condicionando que a segurança aceite pela total, seria a das tropas de Ruanda. Assim vamos preparativos para uma independente de Cabo Delgado, pois basta ter um território, forças armadas, exército ruandês e o poder econômico, gás do Rovuma. Já é bastante suficiente para proclamar-se um Estado soberano e independente. A França vai ser o primeiro a reconhecer o novo Estado federado entre Ruanda e Cabo Delgado. A França não teve nenhuma colônia na parte continental da África Austral. Esta operação da proclamação da República de Cabo Delgado, com o apoio indirecto da França por via do Ruanda, interessa muito a política externa da França, pois a RCD vai ser um dos grandes parceiros da França Ocidental, perante qualquer aliança de Putin nesta zona austral, pois por ironia do destino, carrega consigo as maiores reservas de recursos minerais do planeta Terra. Ruanda precisa de uma saída para o mato, e por via de Cabo Delgado ligado por linha férrea de alta velocidade, tudo estará fácil e à sua disposição. News e com a sua ala, caçado em todas as esquinas da Justiça Internacional, vai lhe interessar assumir o papel de presidente da Nova República de Cabo Delgado, continuando a gozar de imunidades internacionais para não ser preso. Este texto poderá seguir em fonte abaixo de um anonimato que luta das sombras para seu país Moçambique. Abraços e segue o canal.